Olha o remédio Tá filmando? Olha o remédio Como faz, filho? Vem cá, vem cá, vem cá Olha o remédio Ai, que menino mais educado De novo De novo, de novo, de novo De novo, mais uma vez Ele não conseguiu porque a reforma deu risada Engraçado, filho Filho, filho